Você já sofreu com algum tipo de dor? Dor de cabeça, dor articular, coluna? Não sei se você tem fibromialgia, enxaqueca crônica, artrite. Muitas pessoas sofrem com algum tipo de dor. No Projeto 0800 de hoje, a gente vai conversar sobre dor, especialmente dor crônica. A dor que dura durante muito tempo. Ela, às vezes, é incapacitante, vai dificultando a sua vida. E hoje eu vou ter como convidada a Amelie Falcone, que é uma médica especializada em dor. E esse vai ser o tema da nossa live. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 820. Segunda tentativa de fazer essa live. Na primeira, não sei porquê, o Instagram me cortou o áudio. Vocês estão me ouvindo bem agora? Todo mundo me ouve? Está tudo direitinho? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Na hora que eu chamei a Amelie, o meu áudio cortou. Não só ela não entrou, como o áudio cortou também. Bom dia, bom dia. Essa é a hora de vocês apertarem aqui no aviãozinho. Se você está no YouTube assistindo isso depois, chama a sua galera, divulga essa live. Porque, com certeza, tem alguém aí sofrendo com dor que você conhece. Que vai se beneficiar do que a gente vai trazer para você de dicas e de inteligência na live de hoje. Agora está rolando, está tudo ok. Estou vendo os okzinhos de vocês. Então vamos chamar a Amelie e vamos ver. Dedos cruzados, né? Dedos cruzados aí. Vamos ver se o Instagram não me corta. Se me cortar, vocês me avisam que eu estou sem áudio. Pelo amor de Deus, não me deixem aqui falando sozinho. Amelie, tudo bem? Você me ouve direitinho? Estou te ouvindo muito bem. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu queria começar com você se apresentando para as pessoas. Você, no Insta, fala que é uma médica da dor. Eu queria saber o que é isso. Isso é uma especialidade médica. Que horas que você resolveu se especializar nesse negócio? Então, conta um pouquinho sobre a tua história para o pessoal que não te conhece. Como é que você chegou nesse negócio da dor como especialidade? Durante a faculdade de medicina, você está até perto da minha casa, que eu fico em Metrópolis. Legal. Você existe fora, Minas. Durante a faculdade de medicina, eu aparentemente ia para a área cirúrgica, até que pela primeira vez eu entrei no centro cirúrgico como anestesista, como estagiária de anestesia. Ajudei num procedimento gigantesco e no outro dia, quando eu cheguei na UTI, uma pessoa com corte gigantesco, a única reclamação do paciente era o barulho do monitor. Não tinha nenhuma, nenhuma reclamação de dor. E eu acho que aquilo ali foi a coisa mais linda que eu vi durante a graduação da medicina. Então, eu quis fazer anestesia por conta da dor. Quando eu entrei na anestesia, no primeiro ano, a minha avó, no primeiro mês, na verdade, a minha avó fez um quadro de Neurologia Pós-Herpética. O médico da cidade dela falou que tinha que cuidar com o anestesista. Ela foi para o juiz de fora. Os meus chefes cuidaram dela. Aí, nisso, eu descobri que tinha uma subespecialização, que era a dor crônica. E eu vi muito impacto no que fez na minha avó. No outro ano, a minha avó descobriu um quadro de câncer metastático e, novamente, a questão da medicina da dor entrou. E a minha avó viveu todos os últimos anos da vida dela com qualidade e contabilidade, que isso é muito importante. Então, eu terminei a anestesia e eu fui me especializar em dor. A dor, ela é uma subespecialidade de várias outras especialidades. Ortopedia, neurocirurgia, neurologia, acupuntura também é um dos pré-errequisitos para lidar com dor crônica. E ela é até uma especialidade que você tem... A gente tem número de registro, prova de título, etc. E ela é muito legal porque uma das coisas que a gente mais vê ali é como que as próprias sociedades de dor pregam a questão da multidisciplinaridade. Todos os congressos grandes de dor, eles são congressos multidisciplinares. Porque ninguém trata dor sozinho. E foi outra coisa que também me chamou muita atenção na questão da medicina da dor. A questão de você ter uma equipe cuidando de um paciente, cercando aquele paciente por todos os aspectos. E isso é muito importante, né, Matheus? Pode perguntar para qualquer pessoa aqui. Mas eu acho que dor se trata com remédio. E a gente sabe que não é. Então, a gente tem até muitas questões de concepções culturais para a gente trabalhar quando a gente fala nessa questão do tratamento da dor. Inclusive, ao longo da semana, eu peguei alguns vídeos seus de dor. E eu achei eles muito, muito, muito interessantes. Peguei um de Dor na Lombar com Galho, que você fala muito da questão do movimento inteligente. E que, querendo ou não, quando a gente pensa em dor, o movimento, ele é um dos maiores respaldos que a gente tem no tratamento e na prevenção de toitias crônicas. Quando a gente pensa na dor, ela vai muito, muito além de remédio. Só que, claro, pela sociedade que a gente vive, de hiper-imediatismo, hiper-medicalização, qualquer hora que você abre, tem uma propaganda de um remédio da dor. As próprias farmácias, elas são formadas para, no final, você montar a sua farmácia em casa, né? Você vai comprar o shampoo e a mulher te dá um ticket no final de todos os remédios que você tem, analgésicos comuns, sem receita. A gente tem uma sociedade que favorece muito a automedicação, que é um grande tiro de pé quando a gente pensa num tratamento da dor. Porque quando a gente pensa na dor crônica, a dor, ela deixa de ser um sintoma e ela afirma uma doença de fato. E como que nós tratamos uma doença? Como que nós tratamos um desequilíbrio numa pessoa? A gente tem que ajustar a alimentação, a gente tem que ajustar o sono, a gente tem que olhar essa questão como que esse paciente se movimenta ao longo do dia, avaliar o nível de estresse. Eu falo com o paciente que a gente vai cuidar da dor e qual a gente cuida do coração e qual o intócrino cuida da diabetes. Ela é muito, muito mais complexa. E aí aquele vídeo seu... Legal, legal. Que honra, obrigado. Eu tenho um vídeo dos quatro pilares da saúde. Que é justamente as quatro coisas que eu falo no meu consultório de dor. E foi as quatro coisas que eu coloquei como pontos importantes no livro quando a gente pensa nessa questão de tratamento de dor crônica. Não, que máximo isso. Você sabe que mês que vem, em junho, vai lançar meu livro que chama Os Quatro Pilares da Saúde. Então, é, eu acabei de aproveitar ontem à noite a versão final, capa, tudo com a editora. Então agora já está indo para a produção. Eu não tenho data ainda do lançamento, mas quando eu tiver eu vou avisar todo mundo. E eu acho lindo isso tudo. Eu acho que tem tanta coisa que eu quero decupar do que você acabou de falar. Mas eu acho que eu quero começar pelo início. Um negócio que é muito interessante, do que eu fui ouvindo da farmácia e quando você vai lá comprar um negócio você compra, sei lá, lâmina de barbear ou você compra sabonete e você chega no caixa no final e tem um monte de coisinhas para você comprar. Quando você vai no supermercado, normalmente são doces, chiclete, aquelas coisas que você compra rápido, que eles chamam de compra por impulso. A lógica do supermercado é bem precisa. Não é por acaso que eles botam pilha no final. Tem aquelas coisas que as pessoas sempre esquecem e que elas no final pensam não sei se eu tenho pilha, vou comprar, não sei se eu tenho chiclete, vou comprar. Ah, comeria um chocolatinho agora, ela compra um chocolatinho. Quando você vai na padaria, muitas vezes também tem aquela coisa no final da padaria, que também são compras por impulso. Aí tem paçoca, aí tem brownie. A pessoa já foi lá, comprou o pão dela, comprou os sucos, o que ela foi comprar de verdade. Aí ela chega no final do caixa e ela olha, paçoquita, não sei o que, brownie de não sei quem e tal. Aí ela compra uma paçoquita, um browniezinho, porque é que ela compra o final por impulso. Na farmácia, é normalmente paracetamol, ibuprofé, essas coisas, né? E a gente compra numas cartelinhas pequenininhas. Tem uma... É, são coloridinhas. Não parece que é um negócio ruim, parece que é uma vitamina, né? E é impressionante. Eu acho que a gente se acostuma com as coisas. E eu acho que a gente tem dificuldade de lidar e de ver aquilo que a gente se acostuma. O que a gente se acostuma vai ficando invisível à crítica e aos olhos, né? Eu sou carioca, por exemplo. Eu estava em Itaipava ontem, mas hoje eu estou no Rio de Janeiro. E eu estou aqui na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E estava vindo para cá, né? Porque eu tenho uma reunião logo depois do 0800. E é interessante como carioca, a gente se acostuma com o Rio de Janeiro. A gente se acostuma a passar em blitz e ver um policial segurando um rifle, né? A gente se acostuma a ver pessoas em situação de rua. É um negócio que não é bom, que a gente não quer, mas a gente meio que se acostuma. É um horror que a gente se acostuma. E aí eu fui morar em Paraty, no meio do mato, e aí agora, quando eu venho ao Rio de Janeiro, parece que o meu olho descalibrou. Então eu olho para essas coisas e me toca, me emociona, me deixa triste, me bota para pensar. E eu penso, que louco, né? Eu sou carioca a vida inteira, vivi aqui, estudei, fiz faculdade aqui, fiz tudo, andei o Rio de Janeiro inteiro, dava aula em cinco escolas em um monte de lugar diferente e eu me acostumei. Eu estou falando tudo isso por duas coisas, eu quero ouvir você um pouquinho sobre dois assuntos. O primeiro, essa coisa do analgésico estar na prateleira da hora ali do caixa, que você compra por impulso. Então a normalização do uso dessas substâncias, porque as pessoas não entendem, por exemplo, que paracetamol é um hepatotóxico, não é que todo mundo que vai tomar paracetamol vai ter problema no fígado, mas ele é uma substância bem potente, ele não é uma cápsula de qualquer, de multivitamínico, entendeu? E existe uma normalização, eu acho, do uso desses analgésicos, que são, nos Estados Unidos, em inglês, eles chamam isso de over the counter, que você compra sem precisar de prescrição médica, compra no balcão, alguma coisa assim. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e depois eu vou te guiar aqui, porque eu fico curioso, eu fico me colocando no lugar da pessoa que está assistindo a gente. E a segunda coisa que eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse início de live, Amelie, é sobre essa sensação, essa normalização, tipo, olha, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, ah, toma uma Neuza, não tem esse negócio, até o nome, né, do remédio, é feito para parecer, que é a sua amiga, né, ela é a Neuza, sua amiga, né, tipo, conta com ela que ela vai te fazer bem. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir de você como médica é que você fale um pouquinho como anestesista, porque você começou a tua fala falando de um negócio que é lindo dos analgésicos, né, que é você poder pegar um ser humano que deveria estar sofrendo e ele não está. E isso é fantástico, né, isso vale para uma mulher que está em trabalho de parto e não está dando conta, não está se aguentando, já perdeu as forças e aí vem um anestesista e ele meio que salva aquele momento, né, de parto. E é lindo para a família e para a mulher também poder receber esse tipo de cuidado, né, para uma pessoa que está numa situação de dor e que não aguenta mais, né, a dor ela nubla toda a experiência de vida da pessoa, as coisas não têm o mesmo gosto. E aí o anestésico, ele entra como um salvador, né, ele entra para deixar a pessoa poder viver, respirar, namorar, fazer as coisas. Ao mesmo tempo, eu queria te ouvir se tem um lado perigoso, delicado, que a gente deveria tomar cuidado. Então, para as pessoas que estão assistindo ou que, né, tomam remédio, tipo, é pastilhazinha ou é um negócio que ela deveria ter cuidado? Por que não tem prescrição médica, Amelie, para essas coisas? Não, quando você começou a falar, diversas pessoas subiram a questão aqui de como todo mundo tem alguma farmácia em casa, alguns falaram sobre como que acarreta remédio para viagem, etc e tal. Que aí é o grande problema que você começou a falar. Quando o remédio, ele não tem obrigatoriamente uma receita médica, ele passa a falsa impressão que ele é um remédio seguro. E ele tem efeitos colaterais como todos os outros. Eu falo que o maior medo que eu tenho na vida é a questão dos antiflamatórios. Porque, penetrou nele, mas as populações, principalmente a população idosa, eles fazem um abuso gigantesco dessas substâncias. E você chega ali no final da farmácia, tem todas as suas pastilhas coloridas, em apresentações diferentes, caixas diferentes, em nomes bonitos. e muitas vezes, quando você compra, você acaba o quê? Tomando uma dose muito maior do que a recomendada. Porque você compra substância isolada e toma ela em mais duas ou três associações. Os remédios, eles são muito importantes. Só que a gente tem que saber qual que é o real importância do remédio. É o que eu falo muitas vezes. Até quando você falou na live com o Caio a questão do movimento, do movimento inteligente, eu falo. Qual que é a função, muitas vezes, se a gente entrar com uma medicação de dor para o paciente? É ele diminuir a dor para ele conseguir reabilitar. Para o fisioterapeuta fazer o trabalho dele. Por que que muitas vezes eu faço os procedimentos para a dor? Diminuir a dor para o paciente acertar o que ele precisa de acertar na vida dele. O remédio, os procedimentos, até as próprias questões da cirurgia, elas são pontos para o paciente tratar a dor. É isso que é uma coisa que tem que ficar bem clara. se todo mundo guardasse só isso na live, eu já ficaria muito feliz. Eles não são o cerne do tratamento, eles são partes do tratamento que vão possibilitar o paciente aliviar a dor e consequentemente tratar. O que que está causando a dor naquele paciente? É o sedentarismo? São os distúrbios de sono? É a questão do estresse? É a questão da própria alimentação? Quando você diminui a dor do paciente, você possibilita ele organizar a casa dele. Então, é aquela questão que a gente tem que dar sempre o movimento. Diminuiu a dor, opa, não é a hora de estacionar no sofá. É a hora de aproveitar e dar aquilo e lembrar que a dor é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada aí que nós precisamos de resolver. Os remédios, eles são importantes, mas eles têm a função deles. Eles não podem ser o estágio final do tratamento. E essa questão da automedicação que a gente vê e aumentou muito, muito durante a pandemia, até pelo medo das pessoas procurarem prontos-socorros, etc. e tal, ela muitas vezes, ela mais cara a dor, você está com uma dor leve, você toma um... sua anelza resolve. E vai indo, vai indo, vai indo. E muitas vezes, a gente podia tratar aquela dor no momento inicial. Seria muito mais fácil de acertar. A própria questão da automedicação, ela é responsável pela cronificação da dor. Então, é aquela questão. Você teve uma dor em seis meses, tomou uma anelza? Isso não é. O problema é quando aquela coisa começa a ficar corriqueira. e você falou uma coisa muito importante que é a questão de como que a gente se acostuma. Na vida, a gente se acostuma com coisa boa e com coisa ruim. Uma das minhas especialidades, sonhos, foi no Rio de Janeiro e o que me incomodou muito é como que eles normalizaram, o carioca normalizou a violência. Não, é tranquilo que não saia na rua, você só não pode sair de relógio, trinco, celular. Isso é, a gente na vida, a gente acostuma com coisa boa e com coisa ruim. E as pessoas se acostumam a sentir dor, as pessoas se acostumam a não dormir bem, as pessoas se acostumam com desânimo, com a fadiga, muitas vezes aquilo é um sinal, opa, para, resolve o que tem que resolver, que você vai conseguir resolver isso e você vai conseguir ir mais além. a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é inteligente, ele nos manda sinais diretos que tem coisa errada. Então, às vezes, aquela dorzinha, aquele cansaço, aquela insônia, aquela irritação, tudo que é rotineiro, nós precisamos começar a nos observar. Porque pode ser um sinal de que tem alguma coisa por aí e a dor, sem dúvida, é uma delas. A normalização da dor e muitas vezes a romantização da dor, ela é outra coisa que assim como a automedicação, contribui muito para a cronificação das dores. Eu acho que tem um elemento que é extremamente perigoso, quando a gente fala do Rio de Janeiro e da dor, que é esse ponto que eu acho que é fundamental da normalização. Eu vejo muitos pacientes que eu pergunto você toma algum remédio, a pessoa fala primeiro que não, aí depois é que eu vou descobrir que não, mas todo mês eu tenho TPM, a minha TPM é muito forte, aí eu tomo, e aí você vai vendo depois que a pessoa fala, pô, eu tenho TPM, então eu tomo remédio. E na cabeça dela, tipo, as amigas dela têm TPM e tomam remédio, de repente a mãe dela, a irmã dela tem TPM e tomam remédio. Então, a sensação que dá é TPM é um negócio que dói mesmo e não tem como ter uma TPM que não dói, é um negócio que não existe, é impossível, tá todo mundo, a doença que mais mata é a doença cardiovascular, então eu vou morrer de doença cardiovascular ou a segunda que mais mata é câncer, eu provavelmente vou morrer de câncer. A gente chega num lugar de, dizem, não sei se vocês estão na live agora, já ouviram isso, mas falam que se você botar um sapo dentro d'água e você esquentar devagar, o sapo ele não percebe que a água tá esquentando e ele morre cozido. Se você esquentar a água e colocar um sapo dentro d'água quente, ele pula pra fora da água. Então, eu acho que tem uma diferença também que eu gostaria muito de te ouvir sobre dor aguda e dor crônica, né? Porque quando a pessoa ela sente uma dor muito grande, ela quer se livrar daquela dor e tentar, de repente, fazer alguma coisa pra aquilo ali melhorar. mas se ela vai sentindo um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho e é todo dia ou todo mês, sempre no mesmo período, ela acha que aquilo faz parte da vida. E foi muito o que você falou, né? Muitas vezes o nosso papel é colocar a pessoa numa situação mínima de saúde pra ela poder melhorar a vida dela, né? Não adianta, né? Isso é antigo, né? O Buda, né? 2.500 anos atrás ele falava se você tomou uma flechada não adianta sentar pra meditar, né? Se você tá com uma flechada no braço não adianta tentar se iluminar, não adianta tentar aspirar religiosidade, espiritualidade, amor ao próximo. Então é tipo a pirâmide de Maslow, né? Tipo, você tem necessidades básicas na vida que você tem que suprir primeiro. Se você não tem comida, se você não paga os seus boletos, não adianta você tentar se iluminar, ser espiritual. Porque é difícil, né? A gente, né? Vai bater o cartão de crédito e eu tô devendo. É difícil ter calma e tranquilidade pra pensar em outras coisas. E eu sinto que dor e doença é muito assim, né? Eu costumo dizer que saúde é liberdade, né? E a pessoa que ela tá doente ela acaba sendo presa pela doença dela. A pessoa que tem dor ela fala eu não posso fazer essa coisa porque senão eu vou sofrer ou eu não posso sair nesse horário ou eu não posso comer aquela coisa. Então ela não tem liberdade de verdade, né? E eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a diferença, né? Até de classificação. O que que vocês chamam de dor crônica? Quando é que a dor fica crônica? O que que é uma dor aguda? Se tem diferença entre elas ou se é tudo dor igual? E como é que a gente faz então, Amelie? O que que você faz com o paciente quando ele tá claramente acostumado e talvez ele nem esteja vendo que ele pode que aquilo ali não é normal, sabe? A pessoa normaliza tanto que de repente você tem que virar pra ele e falar assim você sabia que dor de cabeça não é normal? Você não precisa ter dor de cabeça você não precisa viver com a dor de cabeça o tempo inteiro? Isso rola na tua prática? Esse tipo de... Muito, muito A sua definição do sapo ela foi excelente Matheus pra gente exemplificar a diferença de dor aguda e dor crônica Se eu tiver atravessando a rua que for atropelada quebrar uma perna e operar eu vou ter aquele quadro intenso de dor ou seja eu tenho uma dor decorrente de um trauma ela foi pontual conforme o meu corpo cicatriçar a dor vai diminuir acabou mas se essa minha dor ficar passou um mês passou dois meses já não é normal ela já durou mais tempo do que esperado Quando você tem uma dor que dura mais tempo do que esperado ou quando você tem uma dor superior a três meses já é considerada uma dor crônica E outro ponto importante que você falou a questão de doenças cartifasculares a questão de câncer Depois da morte a dor é a coisa mais democrática que a gente tem em saúde porque ela acomete todas as faixas etárias sexo raça religião classe etária todo mundo aqui já passou por um episódio de dor e todo mundo vai passar por um episódio de dor E quando você pega a lista das dez doenças que mais mata pela organização mundial de saúde você não vai ver dor em nenhuma posição mas você vê câncer câncer cursa com dores crônicas você vai ver doenças infecciosas doenças infecciosas cursa com dores crônicas covid sempre que você tem uma epidemia viral você aumenta muito o número de dores crônicas a época do covid a telemedicina encheu meu consultório se você pega doenças entócrinos doenças autoimunes toda doença ela pode ter uma faceta que pode cursar com algum tipo de dor crônica só que a gente tem uma sociedade por diversos motivos a dor ela é banalizada principalmente a dor alheia é banalizada não é só não é nada é só uma dorzinha é normal sentir dor a dor muitas vezes ela tem até um aspecto religioso que muitas pessoas interpretam ela como punição e você também tem a questão que a dor ela muitas vezes ela observada como um sinal de fraqueza você fala que tem dor você está mostrando que você é fraco então porém de diversos motivos as pessoas elas próprias diminuem a dor e elas mesmo normalizam a dor e muitas vezes eu tenho que levantar esse piezo no consultório às vezes o paciente vem pra mim por conta de uma dor no pé e eu descubro que ele tem uma enxaqueca não controlada há anos não, mas tudo bem a enxaqueca é normal gente, não é normal eu gosto de comparar muita dor com a diabetes pra ficar mais palpável e compreensível então gente não é normal uma pessoa ficar com uma hiperclicemia de 500 todos os dias a gente vai tratar a gente vai tratar ah, mas eu consigo conviver assim você consegue conviver hoje o que que acontece eu falo muito que a dor crônica além dela ser uma doença infisível então muitas vezes esses pacientes sofrem sozinhos porque eles não têm apoio de família amigos trabalho e da sociedade ela é muito uma doença silenciosa ela começa como uma dorzinha que não incomoda ninguém e você vai irritando só que aquela dorzinha diária ela acaba com o seu ânimo ela começa a te deixar irritado aí ela começa a te afastar das suas atividades de prazer você deixa de participar das suas reuniões com família saídas com amigos etc e tal começa a diminuir sua produtividade no trabalho você para de dormir bem e quando você pisca o olho a sua vida inteira está tomada pela dor e pelas consequências dela então muitas vezes na consulta o paciente fala que é só dor só que assim Matheus eu pergunto tudo de tudo na consulta e as vezes eu falo que dá vontade de colocar uma câmera na sala porque quando a pessoa procura um médico de dor ela quer o remédio ou quer um bloqueio até por todas as questões culturais que a gente fala quando eu pergunto de sono você já vê que o paciente já arregala o olho quando eu pergunto de alimentação então parece que eu falei assim o maior absurdo e por aí vai os pacientes que vão pra você eles são muitas vezes mais conscientes em relação pra mim os meus não realmente dá vontade de colocar uma câmera porque é uma reação às vezes mais engraçada que a outra né então eu pergunto tudo de tudo pro paciente pergunto sono pergunto relação pergunto sexo como é que tá tudo aí o paciente fala que a dor nem tá dando aí eu começo a mostrar coisas na vida dele que é a dor que tá ocasionando memória sono irritação briga com o roncho falta de paciência com os filhos a dor ela é uma verdadeira erva daninha que ela entra silenciosa e quando o paciente ele nem sabe que a culpa de tudo é da dor é muito normalizado né tava passando um helicóptero e eu mutei e é interessante né como a dor ela é racista também ela tem elementos de machismo ela tem elementos de cultura e sociedade que são muito importantes né é muito comum por exemplo mulheres dizerem né que mulher mais tolerador do que homem né e porque a gente aguenta o parto e tal e tal e se isso tem um elemento de verdade importante eu acho que vale a pena também olhar pro elemento de punição que pode ter ali porque a mulher ser mais tolerante à dor pode colocá-la numa posição de achar que ela não precisa do analgésico ela não precisa do tratamento que faz parte que ela aguenta eu lembro que eu li uma métrica pouco tempo atrás falando que na maior parte da história da medicina acreditava-se que a mulher negra tinha mais tolerância à dor então usava-se menos analgésicos com a mulher negra porque ah não ela aguenta ela tolera né ou por exemplo na fibromialgia que até pouco tempo nem mal reconhecida como doença era era tipo ah isso aí é coisa de mulher isso aí é psicológico então como a medicina às vezes também tem vieses machistas tem vieses racistas e isso pode afetar o tratamento né você olhar para um paciente e pensar ele é homem então ele não aguenta cuida dele melhor dá mais analgésico para ele né ela é mulher mulher está acostumada mulher pare mulher tem TPM mulher não precisa de tanto cuidado assim deixa ela se virar mulher negra ah não isso aí ela é biologicamente feita para aguentar mais dor e as pessoas às vezes não entendem que tem camadas de racismo aí de machismo aí que acabam perpetuando um cuidado ruim né para a população eu não sei se eu pirei aqui se você acha que isso faz sentido deixa eu ouvir um pouquinho não eu adorei eu adorei você ter levantado essa pauta porque tem até trabalhos que mostram isso começando pela questão do racismo tem essa questão já fizeram trabalhos mostrando que às vezes pessoas negras são menos medicadas com opióides porque os profissionais de saúde acham que ele tem uma tendência maior a se fixar ou seja você já vê que você não tem nenhum tratamento igual da dor e a própria questão das mulheres também é outra coisa que a gente sabe a gente sabe que a dor crônica ela comete muito mais sexo feminino do que o masculino porém muitas na maioria das vezes a mulher a dor dela é interpretada como emocional e a do homem não quanto o homem tem dor justamente é o homem bravo e a mulher emotiva então tem até uma tendência diferença de você medicar mais as mulheres com remédios principalmente emergência remédios ansiolíticos penso diacepínicos pela questão de estar associado a mulher tem dor a gente sabe que isso foi histórico na medicina até pela própria questão da histeria mas até nisso você vê na sociedade hoje que a gente tem uma abordagem muitas vezes racista e magista da dor com a questão dos nossos pacientes e quando você pega a questão do conceito de dor total a gente divide ela em quatro aspectos que vão culminar na dor de uma pessoa que a dor física a dor emocional a dor espiritual e a dor social e muitos desses aspectos que você falou entra nessa questão da dor social a gente tem todos esses aspectos que vem ah mas a mulher ela é estérica a mulher emotiva a mulher chora vamos lá se você tem dor há muito tempo é extremamente normal que você fique ansioso deprimido e o que acontece com essa questão das relações dor e emoção eu falo que são dois adultos dormindo numa cama de solteiro não vai dar certo ninguém ninguém vai dormir bem o que que acontece com a dor ela compartilha muitas territórios anatômicos e vias de transmissão outras funções do nosso corpo e acontece isso com a questão da dor e das nossas emoções se você tá com dor a gente altera as nossas emoções e vice-versa você tem essa influência pitilacional em momento nenhum isso é histeria em momento nenhum significa que essa dor é psicológica ou que essa dor ela não exista a gente tem todos esses aspectos que culminam na dor total de um paciente e até essa questão de ter uma parte do livro que eu falo que é essa questão o osso quebrado o coração partido e alguém parar de te seguir no instagram dói do mesmo jeito por que? você ativa as mesmas áreas cerebrais então pro corpo tudo é dor tudo pro corpo é dor e quando você pega esses quatro aspectos você vê como que a dor ela é extremamente subjetiva a própria definição de dor crônica pela sociedade de dor ela já não mostra que a dor ela é subjetiva e que a dor ela é influenciada por todos os nossos aspectos de livro então ou seja quem sabe da dor é o portador dela não é não sou eu que sou médica especialista em dor então quando meu paciente fala que tem dor e quando ele define a intensidade da dor é a partir daí que a gente começa a tratar porque não é exame de imagem que mostra a dor não é questão se você tá conseguindo fazer ou não suas atividades diárias que mostra a dor não é a própria questão se você tá maquiada ou não eu já tive paciente que falou pra mim os acompanhantes falaram pra mim que não acredita na dor de fulano de tal porque a pessoa tá de salvo do alto e tá maquiada quem sabe da nossa essa dor é a gente e a gente cai muito naquela questão da nossa sociedade né Matheus em que a gente minimiza a dor alheia ao mesmo tempo que a gente quer foco pra nós então quando você pega essa questão de dor ela tem uma subjetividade muito importante e você vai ter até todos esses aspectos sociais que você falou interferindo nela total total cara é muito importante você tá falando isso Amelie porque essa ideia de dor total né como saúde global como a OMS hoje em dia fala sobre saúde espiritual né como parte saúde mental saúde emocional e essa questão da histeria eu acho que as pessoas vocês estão assistindo aqui leva isso em consideração até muito pouco tempo atrás uma mulher com fibromialgia era considerada histérica era tipo isso é coisa de mulher tá naqueles dias e isso é um nível de perpetuação da falta de cuidado e do problema né quando você olha pro negócio e normaliza eu acho que eu quero marretar isso nessa live mais do que qualquer outra coisa quando você olha pra dor e normaliza você impede ela de ser tratada isso é verdade pra tudo na vida quando você olha pro Rio de Janeiro e normaliza a gente tem mais dificuldade como cariocas de melhorar o estado geral da cidade porque a gente fala isso é Rio de Janeiro isso não tem jeito não sempre foi assim e não foi sempre assim o Rio de Janeiro não foi sempre assim ele tá assim agora a sua saúde ela não foi sempre assim é muito comum na clínica eu pergunto pra pessoa quando foi a última vez que você foi saudável é uma pergunta que eu costumo eu gosto de fazer né e muitos pacientes quando eles estão sofrendo com problemas crônicos é bonito até porque a pessoa ela para e ela fala cara Matheus eu acho que quando eu era adolescente foi a última vez que eu fui saudável e disso pra mim saem duas informações importantes a primeira que então é possível pra você ser saudável né porque existiu um momento que o seu corpo foi saudável e a gente foi fazendo escolhas de trabalho de relacionamento de alimentação e a gente não vai vendo porque a gente é um sapo na água que vai amornando aos poucos né eu entro na faculdade a faculdade de medicina é um exemplo maravilhoso disso outro dia quando foi ontem ontem estavam me falando Matheus eu não entendo porque tem plantão não faz sentido ter plantão faz sentido tipo porque que o médico fica 24 horas fazendo turno de 3 em 3 se a gente já sabe que faz mal que é péssimo pra comunidade que o médico toma decisões piores que ele erra mais porque que não faz uma jornada de 6 horas depois entra outro profissional faz uma jornada de 6 entra outro e eu fiquei assim tipo é lógico política de saúde pública e a gente normaliza todo mundo passa por plantão chega uma hora que alguém vai falar vamos mudar o plantão imagina eu passei por isso e eu tô bem eu sou médico e eu passei por tudo isso vai mudar agora entendeu eu tive que levantar peso como soldado agora que eu sou sei lá capitão todo mundo tem que levantar peso também então a gente tem essa dificuldade né porque a gente passou por relacionamentos abusivos por situações de violência por dor a gente fala minha filha isso aí é cólica normal né às vezes a gente vai perpetuando e é uma percepção de dor que é intergeracional né intrageracional tipo você vai passando o bastão dessa percepção de que isso é normal de pai pra filho homem é assim mesmo né eu tenho muitas amigas e mulheres que falam é meu namorado é meio babaca mas é homem né homem né e você pensa não não calma aí se a gente normaliza a gente não consegue melhorar né então o primeiro o primeiro passo é você olhar pras suas situações da vida não precisa ser todas agora né hoje de manhã quinta-feira mas de um agarrazinho né e perceber calma aí cara isso aqui é normal eu devia estar aceitando esse relacionamento essa alimentação esse jeito de dormir essa dor dor de cabeça que eu sinto o tempo inteiro a cólica menstrual que me paralisa 10 dias será que é só tomar um ibuprofeno e ou será que tem alguma coisa que eu comecei a decidir lá atrás sabe eu entrei na faculdade e comecei a comer diferente e comecei a dormir pior eu comecei a fazer estágio e aí eu tinha que combinar a faculdade com estágio e aí ficou tudo mais embolado aí eu comecei a trabalhar e eu queria virar gerente depois eu queria virar diretor e depois eu queria virar sócio e as coisas foram ficando eu fui trabalhando cada vez mais dormindo cada vez menos comendo cada vez mais rápido e aí dei menos atenção para o meu relacionamento e o relacionamento foi piorando e hoje eu estou casado há 15 anos e eu nem sei quem é aquela pessoa e a gente acha que o relacionamento ele vai ter que ser incrível porque sim porque Deus quis eu falo para as pessoas muito que elas têm expectativas irreais a respeito da saúde delas e dos relacionamentos por exemplo porque por exemplo se você tivesse um jardim e o jardim não desse nada você não ia falar assim com esse jardim pifou ele quebrou alguém ia te falar você está regando você fala não regando nem sabia que tinha que regar você plantou alguma coisa plantar não eu achei que tipo sementes caíam do céu você não cuida nada do jardim não eu não faço nada eu achei que era natural que ele só brotava naturalmente e aí tem que vir alguém com o mínimo de consciência de jardinagem ou permacultura e falar então se não der água não mexer no solo não plantar semente não aguar um pouco não dá nada o seu jardim ele não tem como florescer não tem como entendeu o seu relacionamento é a mesma coisa se você está casado há 15 anos a pessoa vira para mim na clínica e fala eu estou com baixa libido eu falo se você não está com baixa libido você está há 15 anos com a mesma pessoa e você não investe dois minutos no relacionamento nem dois minutos já fez algum curso já leu algum livro vocês já vocês conversam sobre sexualidade não Matheus conversar com meu marido sobre sexualidade nossa fico até com vergonha como é você fica com vergonha de conversar com a pessoa que você transa que você dorme junto que você teve filho junto sabe tem um pedaço do seu microbioma que é igual vocês são o mesmo bicho quase e você não pode conversar com a pessoa sobre sexualidade é óbvio que a sua libido vai estar ruim se a gente não pode falar sobre dor sobre os médicos estarem trabalhando mais do que eles deveriam em horários absurdos não tem como mudar o sistema de saúde pública se você não puder falar pra uma pessoa tipo assim olha sentir dor não é normal é um aviso do teu corpo que tem alguma coisa que precisa de atenção e a minha coluna doeu um pouquinho e eu penso descala a boca a coluna toma um remédio porque eu tenho que escrever um e-mail porque eu tenho que fazer uma reunião eu não posso olhar eu não tenho autorização às vezes eu não tenho tempo né Amelie tipo pra parar e olhar pra esse aviso meu corpo ele tá gritando e eu tô meio calando a boca dele porque eu não se eu parar agora eu vou ser demitido se eu parar agora eu não dou conta de buscar os filhos na escola então eu preciso a gente precisa começar a abrir espaço né pra diminuir talvez a velocidade um pouco e olhar pra essas coisas eu não sei se você concorda com o que eu tô falando mas você comentou num negócio de um livro e eu quero muito que você fale desse livro aí e eu tô muito querendo uma cópia desse livro aí então conta do livro você falou porque o livro não a editor não dá uma cópia pra você não o Matheus você falou tantas coisas tão pontuais e como que essa questão é da nossa formação médica ela é voltada pra prejudicar o médico nós somos profissionais de saúde que nós temos que cuidar da saúde alheia mas o sistema foi criado pra prejudicar a nossa saúde olha a coisa mais absurda do mundo até sobre aquela questão que a gente falou de normalizar coisas ruins na vida durante a resistência de anestesia eu chegava no centro cirúrgico durante 7 horas e saia a noite 3 anos minha vida sim trabalhava no final de semana quando eu vim pra São Paulo fazer dor eu vim fazer na Santa Casa de São Paulo se vocês não conhecem Santa Casa de São Paulo procura aí que é o hospital mais bonito do mundo você sabe que eu comecei a estranhar eu vi o sol todos os dias olha que coisa absurda e você vê como que era eu tinha uma especialidade tanto que eu sou super paranoica com a saúde dos meus colegas eu pergunto pra todo mundo se eles estão exercitando comendo dormindo etc porque é você fica trancado você não tem a exposição ao sol você tá num ambiente de estresse você tá submetido a raio-x é cheio de anestésicos na sala etc e tal é uma produção totalmente desfavorável pra gente cuidar da nossa saúde é aquela questão tinha que passar por isso mas quando você sai que você olha de fora você fala que loucura que era essa a própria questão do plantão noturno as pessoas falam não, o plantão noturno não paga mais eu falo gente tinha que pagar 15 vezes mais pra valer a pena total a insalubridade ela não tem se você ficar doente vale um pouquinho a mais de dinheiro aumentar a chance de você desenvolver câncer que tá mais do que documentado que tá aliado ao trabalho noturno e a saúde é um negócio que você não consegue vender pra pegar dinheiro de volta mas você é muito louco né Amelie eu acho que e é uma coisa de sistema e não é no Brasil na Índia é assim na China é assim nos Estados Unidos na Europa a gente normaliza essa falta de cuidado e a gente tá falando do médico mas eu acho que isso é mais verdade ainda pros enfermeiros e enfermeiras pros assistentes hospitalares que também estão lá também estão virando noite todo mundo que é agente de saúde e óbvio que a gente tá falando de agente de saúde porque a gente trabalha com isso mas com certeza outras profissões tem vigilante noturno tem a galera da limpeza que se a gente tem uma sociedade que a gente normaliza que algumas pessoas vão ficar mais doentes elas recebem até um adicional pra ficar doente a gente tá adoecendo as pessoas meio que de propósito conscientemente a gente tem uma participação dentro disso e tudo isso gera dor pras pessoas de formas diferentes que você falou muito bem tipos de dores diferentes não, exatamente aí aquela questão ah, eu não tenho tempo pra exercitar eu não tenho tempo pra isso ah, se eu tiver que preparar a minha comida eu vou tomar tempo eu falo muito com os meus amigos profissionais e com o paciente ou você para por amor próprio ou você vai parar pela dor e até ah, mas não sei o que etc a gente tem que aprender a falar não e nós temos que criar as nossas rotinas de saúde dentro da nossa realidade e a gente tem que priorizar elas se você tem pouco tempo a gente vai priorizar a questão dessas nossas estratégias de saúde e até a questão do livro foi justamente isso portanto pra questão de mostrar mais explicar mais sobre a dor mas quando você pensa na questão de saúde Matheus não só do tratamento da dor nós profissionais de saúde nós somos meros motivantes se o paciente fica comigo duas horas na minha consulta não só essas duas horas vai mudar a vida dele não é a parte saúde acontece fora das clínicas de fisioterapia fora dos consultórios médicos fora do hospital tudo que a pessoa faz fora desses locais vai impactar muito mais a saúde do que aquele momento ali e ele sai com uma receita então essa questão seu projeto ele é fantástico a própria questão do livro tem muita coisa que tá pra gente fazer pela nossa saúde quando a gente tá em casa ah mas eu vou ficar preso etc e tal que é sempre a questão que eu falo com os pacientes ah mas eu vou ter que fazer exercício todos os dias eu vou ter que viajar e fazer exercício quando você viaja você toma o remédio por que você não vai fazer o exercício que é mais importante pra sua saúde Amelie eu tô desviando que você tá mais médica do amor do que médica da dor na real a gente tem que mudar esse instagram a gente tem que mudar a gente tem que mudar e acolhimento sim mas é eu ainda falo com a gente eu sou mulher mala de mulher já é eu viajo pra caramba não importa eu tenho a minha roupa de malhar eu tenho meu tênis etc e tal eu falo quando você tira o exercício físico é você tirar o meu ansolítico o meu remédio pra dormir e o mecanismo que me faz comer bem eu gosto muito até de postar essa questão de rotina de exercício ou até aquela questão qual que é o meu ritual de manhã a gente já falou essa coisa de pressa eu odeio café expresso eu odeio a questão do conceito do café expresso que é pra você não tá atento de passar um café eu sou mineira então não pode parar na polêmica do café expresso café coado que você quer não assiste café coado acabou ponto final quanto você pensa não mas quando você pensa no contexto é de você colocar uma cápsula se você não tem tempo pra passar um café gente isso mostra um reflexo de uma sociedade muito doentinha qual que é o meu ritual pela manhã que eu falo que é essa questão do meu pré-treino eu acordo de manhã eu amo o café eu passo o café eu coloco um disco de vinil que eu gosto de vitrola leio o livro eu entendi você mora na década de 70 ou 60 então por aí e sim eu escuto o vinil e não pego o celular eu não pego o celular pra mexer no whatsapp eu não mexo no whatsapp porque aquilo ali é uma das maiores cachaças eu às vezes posto uma frase do livro ou do café de manhã abre uma caixa de pergunta e desligo aí muitas vezes o paciente fala doutora você foi você postou a foto na academia e você não me responde a mensagem sim porque eu cuido primeiro de mim pra cuidar de você o que eu quero falar com isso nós temos que nos priorizar priorizar o nosso autocuidado priorizar a nossa saúde em momento nenhum é o que? é egoísmo é a própria questão quando você tá no avião o que que a almoça fala? se o avião cair máscara de oxigênio vai cair você coloca a sua e você coloca depois a outra ah, eu não posso porque eu tenho meu filho eu tenho que cuidar do meu pai eu tenho que cuidar até pra gente cuidar das outras pessoas a gente tem que estar bem porque a gente peca muita questão da síndrome do cuidador não é Matheus? na questão de saúde como que às vezes essas pessoas a vida delas acaba e elas estão em função da outra então nós temos que nos priorizar nós temos que priorizar a nossa saúde eu falo a gente tem que ter horários inegociáveis principalmente com a questão do exercício físico o sedentarismo ele é sem dúvida nenhuma o grande mal do nosso século maior fator de geração se você peca os benefícios da atividade física e aí sim colocasse isso no comprimido isso sim resolveria problemas de saúde e porque eu falo muito do exercício físico o exercício físico de puxa muita coisa ele melhora o seu sono ele melhora a sua ansiedade ele faz você ficar mais centrado você consequentemente começa começa a se alimentar melhor e aquela questão que eu falo muito saúde ah mas eu vou ter que fazer tudo isso eu falo não não é Matheus nunca nenhum paciente a gente fala que ele vai mudar todos os aspectos da vida dele na primeira consola nem a gente faz isso é você avaliar aquela pessoa é vocês olharem para vocês e olharem qual que é naquela pessoa o ponto que eu começar a agir que vai ser mais estratégico e você agir saúde é tapuleiro de chá 3 se você mexe uma peça de maneira consciente você muda todo o seu jogo ao seu favor com poucas jogadas então muitas vezes quando o paciente vem para mim eu nem preocupo tanto com a dor às vezes eu preocupo muito mais com sono o paciente ele volta com dor do mesmo jeito mas ele volta mais feliz você falou que você pergunta muito sobre a questão de quando que a pessoa foi saudável pela última vez eu gosto de perguntar muito quanto que ela foi feliz o último momento ela de alegria ou então as coisas que ela gosta de fazer que lhe dão prazer e as pessoas não sabem falar eu falo quando você trata a questão da dor você recupera a sua vida de volta porque a dor estava te impossibilitando de fazer muita coisa e de bônus você ainda vai ganhar o que? a prevenção e o tratamento da maioria das outras doenças porque quando a gente fala de dor crônica a gente está falando de saúde e é o que você fala muito e pra quem não sabe eu conheci o Matheus por conta de um artigo seu que saiu para a revista Vejo e que você fala sobre saúde e liberdade aí eu até contei o último parágrafo do meu livro porque eu queria fechar ele com essa frase que eu achei fantástica e saúde e liberdade eu vou me prender numa rotina nunca você vai ter uma rotina que vai te possibilitar você fazer o que quiser na sua vida porque saúde é uma coisa que não se compra ah, eu tenho que tomar o nutral seu tipo tá, eu tenho que malhar com o tênis não tem um arroz com feijão que todo mundo tem que fazer em casa de alimentação de evitar certos alimentos de movimento inteligente higiene do sono que vai possibilitar muitos efeitos benéficos na sua vida e na sua saúde Amelie, fala do livro e se você puder a gente já tá indo pro final deixa tipo eu acho que a gente falou um monte de coisas a gente deu tipo mil dicas aqui mas se você pudesse encerrar tipo com uma ou duas dicas práticas pras pessoas que estão assistindo a gente aqui na live né se do que a gente já falou um resuminho não sei é do que que você mais recomenda pros seus pacientes quais são as dicas que você acha que alguém tá aqui com a gente assistindo tem quase 400 pessoas aqui e milhares que vão ver isso depois o que elas podem aplicar na vida delas pra elas poderem melhorar se elas sentem dor crônica se elas sofrem com algum tipo de enxaqueca alguma dessas coisas ó vou começar pela questão de todas as orientações que a gente pode passar tem muita coisa simples que todo mundo pode fazer em casa o sofá é o melhor amigo da dor eu falo o sedentarismo é o melhor amigo da dor crônica então todo mundo tem que procurar claro que de maneira gradual ninguém vai sair daqui e correr 15 minutos 15 quilômetros na rua incorporar começa a subir mais escada começa a ter sido um ponto antes do ponto de um ônibus esquece controle remoto quer ver seu filme mas levanta pra aumentar começa a aumentar o movimento de maneira inteligente tratativa passa por um profissional do movimento seja educador físico ou seja fisioterapeuta mas incorpora isso qual que é o melhor exercício pra quem tem dor o que você quiser é importante que você tenha prazer no que faça porque senão você também não vai ter melhor mas comece se você não gostou de nenhum experimente o corpo não foi feito pra ficar parado e a nossa vida ela tá sempre em movimento então comece a incorporar movimento e vocês vão ver que é um movimento ele é uma coisa que ele fixia isso sim é um caminho sem volta e a outra coisa que eu falaria pra todo mundo que é aquela dica que eu falo dos meus melhores amigos cuidem bem do sono de vocês ó eu acho que o sono ele é sem dúvida nenhuma o maior fator gerador de outras doenças crônicas e nós precisamos cuidar do sono porque a gente tem uma sociedade que impede a gente de dormir bem desliga a tv à noite vai ler faz um exercício de respiração a internet deixa muitas coisas muito acessíveis a gente tem séries simples de yoga de respiração a gente tem muitas coisas que a gente pode incorporar na nossa rotina noturna pra gente diminuir exposição de célula celular excelente instagram excelente uso de maneira consciente desliga o celular literalmente e vai ler o livro todo mundo usa o instagram pra trabalhar entra e sai a gente tem que ter hora na vida pra tudo e a gente tem que priorizar a questão do nosso sono higiene do sono todo mundo queria que vocês pesquisassem sobre a higiene do sono e começassem a incorporar ela a higiene do sono ela é uma coisa que ela deveria ser obrigatória e ela deveria ser ensinada nas escolas movimenta-se e cuida do sono comece a se movimentar mais e cuidado do sono de vocês isso sem dúvida nenhuma vai melhorar e vai ajudar vocês quem não tem dor a prevenir de ter hidrocrônica dois filóso importantes e a questão que você falou do livro eu falo justamente muito essa questão eu falo do autocuidado tem muita coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo e justamente essas questões de estratégia de alimentação de sono de descanso nós precisamos normalizar o descanso a parte de saúde mental emocional e estresse que vão impactar na sua dor e são coisas que você pode olhar pra você e falar opa eu posso ajustar isso e começar a se policiar eu falo que tem que ter um capítulo do meu médico que você tem que começar por ele e os outros você pode ler na hora que você quiser porque às vezes pra você você sente que a alimentação é que você precisa de ajustar o outro precisa de descansar mas a sua amiga pode precisar de começar a se movimentar então até nisso o livro ele te dá uma questão de uma autonomia perguntaram o nome do livro vou até mostrar que a primeira questão chegou é isso ele fica espelhado no instagram então depois quando chegar o meu eu boto pra vocês nos stories e com certeza acham o instagram da amelie ah pra todo mundo que tá aqui só pra vocês saberem quem tá no agora ao vivo com a gente se você clicar aqui em cima né onde tem o título você vai abrir assim vai abrir um negocinho você não vai sair da live não mas vai aparecer o meu perfil e o da amelie e aí você já clica pra seguir a amelie se você tá assistindo isso na gravação no instagram ou no youtube o link dela tá na descrição desse vídeo então as pessoas sempre perguntam qual é o link qual é o instagram qual é o link e tal então você pode clicar ao vivo aqui em cima clica que você já bota lá em segue a amelie e se você tá assistindo isso na gravação vai ter o link da amelie no instagram né também na descrição lá na tua bio eles conseguem saber mais amelie sobre o livro consegue saber eu vou acabando a live eu vou até abrir uma caixinha de perguntas pra quem quiser saber mais sobre dor hoje eu tô com hoje eu tô com dia de polca tô com dor pra mim mas eu vou responder então tá combinadíssima vocês sigam lá amelie e ela vai abrir uma caixinha de perguntas hoje você que ficou com dúvidas sobre dor e não conseguiu tirar as dúvidas aqui na live muitas perguntas subindo a gente não consegue ler tudo né vai lá na caixinha da amelie mais tarde que ela vai postar e o livro da amelie sobre como viver sem dor ele tá lá também na descrição lá na bio da amelie cara amelie obrigado pelo carinho por trazer tantas informações lindas pra gente nessa manhã de quinta-feira eu tenho certeza que algumas pessoas não é todo mundo mas algumas pessoas ouviram essa live e pensaram eu preciso melhorar isso sabe eu preciso mudar o meu sono eu preciso botar um pouquinho de atividade física que vão querer se informar né mais sobre sobre essas coisas né e vão poder efetivamente melhorar a vida é muito lindo pra mim é emocionante ver uma médica especializada em anestesia e em dor falar sobre pilares da saúde falar sobre melhorar a sua vida emocional falar sobre alimentação sono e movimento sabe tipo eu fico com essa sensação de que a gente tá indo numa direção boa no mundo sabe parece que tá tudo uma cagada mas eu fico mesmo quanto mais gente eu conheço quanto mais pessoas eu converso mais eu fico com a sensação de que a gente tá num momento bonito assim de despertar é óbvio que tem muita coisa horrorosa acontecendo mas tem gente que nem você que trabalha com os holofotes no mundo assim que ficam jogando um pouco de luz pra dar uma ajudada na galera então muito obrigado pelo teu trabalho e pelo teu carinho muito obrigado a você Matheus muito obrigado a todos vocês por terem passado essa manhã e assim lembre do que o Matheus sempre fala saúde e liberdade priorizem a saúde de vocês priorizem a saúde de vocês obrigado galera que tava aí na live e o projeto 0800 e a gente se vê de novo terça-feira que vem pra mais uns 0800 beijão e até a próxima tchau tchau